Olá, pessoal! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês esse modelinho de barrado carreira única, tá? Eu vou utilizar a linha verde na marca Anne, a Tecza 295. Vou fazer com a agulha correspondente de número 1,75 e vou fazer no paninho de amostra, então. Já aproveito pra te convidar a se inscrever no canal, caso tu não seja inscrita. Comenta aqui embaixo o que tu acha de modelinhos assim, carreira única. Já aproveita e deixa teu like e compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Agora, bora pra aula! Gente, eu vou começar aqui, tá? Com o caseado normal. Mas só nesse início, tá? Que o nosso crochê é carreira única. Subo até a lateral aqui, ó, passo aqui por dentro. Faço duas correntinhas pra chegar ali no canto. E aqui no canto eu faço um ponto baixo. Então, faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, e faço um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto baixo alongado, tá? Desculpa. Fiz isso, eu vou subir com três correntinhas. Então, vou laçar, virar a toalha aqui, meu paninho, laçar a linha na agulha, venho aqui, ó, no ponto baixo, no meu cantinho. Aqui. E vou fazer um ponto alto, tá? Busco a linha, trago aqui pra frente, laço, passo por dentro dos dois fios. Laço novamente, passo por dentro dos outros dois. Viro o meu trabalho de novo. Subo com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Laço a linha na agulha. E agora, aqui nesse intervalo, eu vou fazer cinco pontos altos, tá? Eu quero totalizar sete pontos altos, contando com as três correntinhas. Só que cinco vão ficar dentro desse intervalo. E depois, o outro vai ficar fora lá, que eu já mostro pra vocês, tá? Deixa eu fazer cinco aqui, ó. Quatro. Cinco. E daí, mais um por trás desse ponto baixo aqui, tá? Aqui, ó. Então, venho aqui, ó, deixo a distância da altura daquele ponto alto, venho aqui e faço um ponto baixo. Bem simples assim, tá? Agora, eu viro o meu trabalho aqui. Faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Pulo um ponto alto aqui. Esse ponto, ele serve como base pro meu caseado. Então, eu pulo um ponto e faço um ponto baixo no outro. Aqui, faço quatro correntinhas de novo. Uma, duas, três, quatro. Pulo um ponto de base e faço um ponto baixo no posterior. E, mais uma vez, faço quatro correntinhas. Duas, três, quatro. Pulo um ponto e faço um ponto baixo aqui na terceira correntinha do primeiro pontinho ali. Nosso início ficou assim. Viro o meu trabalho aqui e subo com duas correntinhas. Três, três, laço a linha na agulha, venho aqui dentro e começo a trabalhar com quatro ou cinco pontos altos. Aí, depende do teu ponto também, tá? Vou tentar fazer aqui quatro e ver como é que fica. Qualquer coisa, eu faço cinco. Dois. Três. Três. Quatro. Acho que quatro tá bom. Então, faço três correntinhas pra descer. Venho aqui, ó, sobre o ponto baixo e faço um ponto baixo. Aí, subo com três correntinhas de novo, laço a linha na agulha, nesse intervalo faço a mesma coisa. Vou fazer quatro pontos altos, que foi o que eu fiz no último ali. Um. Dois. Três. Quatro. Faço três correntinhas. Duas, três. Venho aqui, ó, sobre o ponto baixo, faço um ponto baixo. Subo com três correntinhas. Laço a linha na agulha, venho aqui no próximo intervalo e faço os quatro pontos altos também. Um. Dois. Três. Quatro. Nosso pontinho, ele tá ficando assim, ó, tão vendo? Só que agora, dá uma... Agora, em vez de a gente descer com as correntinhas, a gente vai laçar a linha na agulha, vira aqui por baixo e fazer mais um ponto alto, que vai servir como base pro nosso caseado, tá? Vem aqui, ó, deixa o distanciamento necessário e faço um ponto baixo no paninho. Pra conectar o paninho. Daí, o nosso pontinho, ele vai ficar assim, ó, tão vendo? Tipo, uma florzinha deitada. Eu vou fazer mais um aqui com vocês, então, tá? Eu vou fazer, ó, duas correntinhas. Deixo o distanciamento necessário pra essas duas correntinhas, venho no meu paninho e faço um ponto baixo, tá? Então, subo com três correntinhas. Viro aqui o meu trabalho, laço a linha na agulha e sobre esse ponto baixo aqui, eu faço um ponto alto. Assim como a gente fez ali no início, tá? Fiz isso, viro o meu trabalho novamente, subo com as três correntinhas aqui, ó, laço a linha na agulha, venho aqui dentro desse intervalo e faço meus cinco pontos altos. Aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. E mais um, então, por baixo desse ponto baixo. Aqui. E fixo, então, no meu paninho. Ó, como vocês podem ver, ele é múltiplo de três, tá? Podem fazer a contagem antes, se preferir. Pra ter certeza que o barrado de vocês vai dar certo no paninho, tá? Fiz isso, subo com as quatro correntinhas, daí, uma, duas, três, quatro. Pulo um pontinho aqui, ó, e nesse ponto alto faço um ponto baixo. Conto de novo, uma, duas, três, quatro. Pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. E mais uma vez, uma, duas, três, quatro. Vem aqui e faço no último pontinho um ponto baixo. Ficou assim, né? Viro o meu trabalho. Subo aqui com as três correntinhas. Laço a linha na agulha, dentro do intervalo faço os quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Então, desço com três correntinhas. Uma, duas, três. Venho aqui, faço um ponto baixo sobre o ponto baixo. Subo novamente com três correntinhas. Laço a linha na agulha. Venho aqui e faço quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Vem aqui e faço um ponto baixo sobre o ponto baixo. Subo com três correntinhas. Laço a linha na agulha. Venho aqui e faço quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Então, faço mais um, né? Laço a linha na agulha agora. E o quinto fica por trás desse ponto baixo. Que serve como base pro nosso caseado. Daí, eu venho aqui e faço um ponto baixo alongado no meu paninho pra fixar o nosso pontinho. E o nosso barradinho, ele vai ficando assim, ó. Esse é o modelinho de hoje. Então, pessoal, o barrado de hoje é esse, tá? É só continuar fazendo, tendo cuidado, então, pra ele dar múltiplo de três. Pra o motivo ele ficar completinho. Não pela metade. Então, eu espero que tu tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho. Compartilha com alguém que possa gostar. E um grande beijo no coração de vocês. Até o próximo. Tchau, tchau.